Tiago, como o término do livro, quando tiver tudo prontinho, tu diz é isso, como que vai ser a divulgação dele? Por quais veículos tu pretende levar ele à tona para o grande público? Eu não tenho, primeiro de tudo, um prazo muito rígido. Eu estou inventando um projeto de lei de incentivo e com esse dinheiro, caso seja aprovado, eu vou ser ressarcido na realidade do que eu já gastei. Então, na verdade, eu não tenho a previsão, depois, caso seja aprovado, eu tenho até dois anos para efetuar o projeto, concluir, publicar e tudo mais. A minha intenção é, claro, não vou demorar tudo isso, porque eu já estou com o livro praticamente pronto. Falta um último capítulo, uma conclusão e tal, e depois eu vou enxertar detalhes que faltam e reescrever e deixar redondo. Mas eu tenho pretensões, como você até falou. É um livro pretencioso, não deixa de ser, porque eu levantei essa bandeira de vamos trazer o nome do Luiz, como você falou também, é uma coisa muito idealista da minha parte também. Talvez na prática seja muito difícil, e é muito difícil, convencer o poder, convencer o governo, seja de São Paulo, seja de Ribeirão, seja de Curitiba, do Rio, que foram os lugares por onde ele passou, e onde eu quero fazer lançamentos, vai ser muito complicado convencer essa gente de resgatar um homem que está morto em 40 anos. Quer dizer, o Luiz, ele não foi o Roberto Carlos, ele tem a importância dele dentro de um contexto muito específico. E é uma importância muito grande, é bom que se diga, mas é dentro de um contexto específico, que é a Noite Paulistana. Para a Noite Paulistana, ao lado de Adoniram Barbosa e Paulo Rosolini, talvez ele seja um dos anos principais. E a Noite Paulistana é um capítulo à parte da RPB em termos gerais, porque foi um lugar onde muita coisa aconteceu e que dali foi irradiado. A própria Bossa Nova só virou um movimento nacional em São Paulo, na Noite Paulistana. Então, a minha pretensão de redimensionar essa importância, trazer o nome dele de novo, eu acho que só pode se efetivar por meio de mídia. Se eu não tiver apoio de televisão, de rádio e de jornal, eu estou de mãos atadas, eu sou uma pessoa bem intencionada no deserto. Entendeu? Claro, é difícil? É, mas não é possível. Não é possível. Ir atrás de programas de divulgação, de entrevistas, programas sérios de credibilidade, e que sejam focados pelo tipo de público, que seja interessado, ou que conheceu o Luiz, ou que viveu essa época, ou que o Luiz falar tem curiosidade, ou da nossa geração, que como eu e como vocês, tem uma busca pelo que passou, porque reconhece no passado uma influência para o futuro e muito mais do que isso, uma projeção, um presente e uma projeção para o futuro. Então, nesse sentido, outra coisa importante, nesse sentido, o que eu quero não é fazer um livro anacrônico. Eu não estou escrevendo sobre uma pessoa que morreu há 40 anos e está lá. Eu quero trazer o Luiz para cá, vamos dar um F5 mesmo. Ou seja, o que há nele, o que há no discurso dele, que é importante para a gente refletir hoje em dia. Um mundo de modernidade, num tempo até de pós-modernidade, como muitos acreditam, onde o que predomina é a velocidade, é o caráter efêmero das coisas, é o desamor, é o desrespeito, é a desatenção, por conta de como a sociedade se estruturou, por conta da correria do dia a dia, da dinâmica de busca de emprego, e tudo, a gente vive um mundo maluco e caótico, onde há muito pouco espaço para você observar a beleza de uma flor de café, por exemplo. Certo? Você prestar atenção no cafezal em flor hoje em dia, e ver beleza nisso, e se nutrir emocionalmente disso, é um luxo que vamos comer leva a poucos. Ou a pessoa que está predisposta a isso, ou o café se compra no mercado, né? Uma planta? Não. Entendeu? Outra coisa, a questão do romantismo dele, dessa coisa, acho que antes de pensar num romantismo nervoso, ou numa ideia idealizada de amor, a gente poderia trazer isso para os dias de hoje, como por que não a gente não pensar em ser uma sociedade mais atenta ao outro, uma sociedade mais amorosa mesmo. Acho que o mundo está carente, a gente está precisando aprender a olhar para o outro, enfim, se sensibilizar com as questões que estão aí colocadas, e a arte é a ferramenta principal para se efetuar isso, é uma ferramenta poderosa. Mas que as pessoas não sabem muito como usar, né? Quer dizer, um cantor romântico, ele é só um cantor romântico visto fora de contexto. Agora, um cantor romântico, em plena ditadura militar, tem um significado profundamente relevante. Isso, por exemplo, quando a Bethânia, em 65, explodiu no Rio de Janeiro com o Cacará, tentaram chamar a mulher da Bahia, ninguém sabia quem ela era para substituir. Ela era leão, que na época já era uma moça. De protesto. A Bossa Nova tinha acabado, enquanto o movimento, pensando ali no... cronologicamente, claro, ela perdurou, mas a Bossa Nova foi oficialmente um movimento curto. E a Nara saiu das festinhas de Copacabana e foi fazer canção de protesto, quer dizer, ela meio que renegou tudo aquilo. E quando ela não pôde mais fazer, importaram uma baiana que era um Cacará perfeito. A Bethânia cantava aquilo com uma força e associaram aquilo a uma contestação política e ela virou uma unidade nacional. no próximo trabalho, quiseram que ela fizesse um disco com 12 Cacará's. Você entendeu? Era seis Cacará's de um lado, seis Cacará's do outro. Não tem condição de uma pessoa ser contestadora a 24 horas. E exigiam essa postura dela. O que ela fez? A mesma coisa que o Luiz faria. Catou as coisas dela e voltou para a baiana. Ela falou, você pode gravar o que você quiser. Qual foi a próxima coisa que a Bethânia gravou? Tendo liberdade para ser quem ela queria ser? Uma canção de amor. Ela gravou Noel Rosa, ela gravou Coisas Românticas. E ela dizia, existe protesto maior do que cantar o amor em tempo de guerra? Isso é uma frase incontundente, é uma coisa que tem que ser pensada. E acho que a gente vive um tempo de guerra. A gente vive um momento de crise. O mundo está em transição em todos os sentidos. A gente está passando por situações ambientais completamente absurdas, humanas completamente absurdas, política, econômica, em todos os sentidos. A arte tem essa opção de fazer a gente entender melhor determinadas coisas sobre outra viência. Eu não quero o Luiz lá longe. Eu quero isso tudo que eu estou te falando, claro. Estou falando genericamente. Mas assim, vamos tentar ir por essa linha. Vamos tentar usar a biografia dele que eu estou escrevendo para as novas gerações. É atualizar essa música. É atualizar aquele livro. É encontrar uma leitura diferente, por exemplo. Vamos fazer Luiz em rap. Vamos fazer hip hop. Vamos botar Maria Carnaval em cisne e funk. Você está entendendo? Com o que há. Com respeito, com dignidade, com inteligência. Você faz o que quiser.